Fala galera, boas de cubo? E aí, tranquilo? Esse que abre a cabeça aqui na minha mão é o lixo. Essa aqui no caso a versão de quatro camadas. Nesse vídeo eu vou estar fazendo uma solve comentada dele. Vou resolver dizendo o que vejo e faço durante sua solução. Bom, apenas para quem não conhece, como se move o quebra-cabeça, né? Você mexe aqui, ó, essa parte de dentro que vai cruzando por todas as camadas. E aí você pode mexer aqui também, ó, cada uma individualmente. Aí você vai embaralhando e trocando as peças no lixo. Tranquilo? As etapas que sigo para resolver ele, eu faço primeiro esse verde turquesa aqui de fora, dos dois lados. Aí eu vou fazendo uma camada aqui da ponta, tanto faz se for vermelho ou laranja ou a cor que for. E aí eu termino pela outra ponta. Aí finalizo o quebra-cabeça. Então, vamos lá. Sem perder mais tempo, vamos logo embaralhar o lixo para iniciar a solve comentada. Então, vamos lá. Beleza, então, né, pessoal? Acho que já está suficientemente embaralhado o lixo de quatro camadas. Vamos lá iniciar a solução dele. Primeira coisa que eu faço, o verde. Então, vamos fazer aqui o verde. As pontinhas, né? O verde turquesa aqui. Pronto, já fiz uma. Vamos fazer o outro. Para fazer o outro, vamos fazer uma análise, né? Aquela análise esperta, ó. Você vai indo e voltando, indo e voltando, indo, trago. Vou ter que tomar cuidado para não desfazer esse aqui atrás. Então, primeiro eu trago aqui e volto. Aí eu esconder esse aqui na camada aqui, ó. Escondi, trago, agora encaixo e volto. Beleza? Simples assim. Vamos analisando aqui esse daqui. Já tirei esse daqui, tá vendo? Já não devia ter tirado, mas já tirei. Vamos lá. Vamos, já voltei. Deixa eu analisar aqui. Deixa eu analisar. Se eu voltar esse daqui para cá, eu vou tirar ele, né? Então, por que a gente não faz isso pelo outro lado? Pelo outro lado aqui, ó. Ó. Um, dois, três. Deixa eu ver se eu encaixar aqui. Um, dois. Beleza. Show de bola. Isso aí mesmo. Bom, vamos agora aqui. Deixa eu ver. Aqui no caso, agora eu vou fazer esse último aqui, né? Encaixei, trago e volto. Toquei, perfeito. Escondo, jogo, encaixo ele no lugar onde ele tem que ir e volto. Tá alinhado aqui as camadas. Voltei. Perfeito. Tá vendo? Primeira parte aí concluída. Agora, fazendo as camadinhas, fazendo as camadinhas, né? Hum, deixa eu ver aqui fazer esse laranja, né? Deixa eu raciocinar aqui. Vamos fazer o laranjão aqui. Pode ser laranja ou vermelho, né? Tanto faz. Deixa eu ver. Posso fazer aqui o encaixe. Encaixo, subo e volto. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Escondo. Pronto. Vamos lá. Mesma coisa com esse daqui. Vamos lá. Deixa eu ver. A linha de ensino não consegue fazer o movimento. Encaixo, subo e volto. Escondo. Perfeito. Agora tá faltando dois, né? Ah, cadê esses dois? Cadê esses dois? Tudo aqui. Nossa Senhora. Totalmente do outro lado. Epa, pai. Não tem problema não. Vamos lá. Vou trazendo eles aqui. Vou desfazer o verde ali, mas vou refazer também. Encaixo, vinho e volto. Aí eu escondo. Esconde. Pronto. Agora aqui, ó. Tem que refazer esse verde. Venho, trago e volto. Perfeito. Tranquilo? E aí vai indo, aí vai indo, ó. Vem, encaixo e volto. Escondo. Cadê o último laranja? Se não me engano, tava aqui, ó, também. Nessa mesma camada. Vai, trago e volto. Escondo. Beleza? Agora aqui, ó. Reencaixo o verde. Pronto. E aí vai indo. Ah, vamos analisar aqui, né? Mesma coisa, ó. Vem, encaixo e volto. Perfeito. Só vai faltar agora o último laranja. O último laranja tá aqui mesmo, é isso? Então vamos lá. Vou botar ele aqui. Tem que esconder. Show. Agora eu tenho que reencaixar o verde. Perfeito. Reencaixei. E vamos lá. Venho, trago e volto. Não desfiz nada aqui. Show. E agora vai indo. Venho. Trago. Trago o laranja. Opa. E volto. Beleza. Primeira camada. No caso aqui, o laranja é concluído. Vou fazer outra aqui. Qual que eu vou fazer nesse aqui? Amarelo. Amarelo. Pode ser amarelo? Pode ser. Tanto faz, na verdade. Ah, deixa eu raciocinar aqui. Vou botar aqui no lugar desse vermelho. Venho. Trago. Opa. E volto. Escondo. Vou esconder, esconder. Bota um aqui que não tem amarelo no lugar. Agora tem que refazer esse verde aqui, né? Venho. Trago. E volto. Pronto. Perfeito. E aí vai indo. E aí vai indo. Vamos analisar aqui. Tirar daqui da coluna. Mesma coisa. Venho. Trago. E volto. Escondo. Perfeito. E aí, deixa eu ver, deixa eu ver. Caramba, tem bastante amarelo nessa primeira camada aqui, né? Justamente onde não podia ter, tem. Mas vamos lá. Estou desfazendo aqui, mas depois eu refaço. Venho, trago e volto. Escondo. Escondo de novo. Venho. Trago. Trago e volto. Escondo também. Estou jogando tudo para essa camada aqui. Venho. Trago e volto. Escondo. Trago aqui. Deixa eu ver. Reacertei. Reacertei o verde? Não. Caso aqui, se eu fizer isso, eu vou desfazer, né? Então, deixa eu raciocinar aqui como é que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer... É voltar, né? No caso, esse outro verde aqui. Pronto. Desse jeito. Voltei. E aí vai indo. E aí vai indo. Vai tomando forma, né? Vamos lá. Fazer o amarelo aqui. Venho, trago e volto. Jogo para o lado. De novo. Mesmo procedimento. Venho. Coloco na camada e volto. Perfeito. Está vendo? Fazendo aqui mais um amarelo. Falta o último, se não me engano. Deixa eu só confirmar aqui se é o último amarelo que está faltando. É. Jogar aqui. Mesmo procedimento. Jogo para frente, encaixo o amarelo e volto. Está vendo? Ó. Camada laranja e amarela feitas. E o verde aqui ainda feito. Agora, vamos lá. Fazer as duas últimas, né? Uma, tecnicamente, iria fazer pela outra. Se você fizer uma completa, a outra também necessariamente vai estar completa. Mas, no final pode acontecer de ter que trocar duas, né? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Fazer o azul aqui no meio, tá? Então, vamos lá. Escondo. Encaixo. Venho e volto. Esconde aqui o azul. Vamos lá. Encaixo. Venho e volto. Vamos raciocinar aqui. Agora, ó, está faltando acho que um último, mas eu não posso. Eu tenho que lembrar de que eu não posso desfazer esse verde, né? Então, vamos lá. Voltei. Ó. Verde ainda está completo. Agora aqui, deixa eu raciocinar aqui. Não, ainda tem outro azul aqui. São dois, na verdade, né? Então, vamos lá. Venho, encaixo e volto. Deixa eu ver, deixa eu ver. Venho e volto. E aqui. Pronto. É, no caso, eu estou como se fosse uma paridade aqui, né? Eu já tenho bastante peça aqui que eu tenho que trocar, na verdade. Tenho que trocar azuis com azuis ou vermelhos com vermelhos, né? Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer esse procedimento? Venho, encaixo, troco o azul com o azul e volto, né? Agora eu escondo. Agora eu faço o inverso. Venho, encaixo e volto. Pronto. Tá vendo? Agora falta trocar, tecnicamente, esse azul com esse vermelho aqui. Então, vamos lá. O procedimento é exatamente o mesmo. Vou trocar azul com azul, ó. Venho, azul, troco o azul com o azul e volto. Agora eu escondo. E agora eu faço o inverso. Troco vermelho com vermelho, encaixo o azul e volto. E aí, pessoal, resolvido o leixo de quatro camadas. Tranquilo? Bom, então é isso, né, pessoal? Como vocês puderam ver aí, um quebra-cabeça relativamente divertido, né? Tá? E tranquilo aí de resolver. No finalzinho, pode confundir essas paridades, né, que eu mostrei aqui. Mas se você souber o funcionamento do quebra-cabeça, souber como ocorrem as paridades, você não terá problemas em resolver isso. Tranquilo? Bom, muito obrigado a todos vocês por terem assistido. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.